O Rodrigo sugeriu que a gente chamasse essa live de uma esperança por dia. E eu acho que a gente realmente tá precisando, né? Primeiro entender o que é esperança. Onde é que a gente busca esperança? E como é que a gente encontra uma por dia? Porque tá difícil de encontrar uma, quiçá, uma por dia. Perfeito. Quando a gente coloca a nossa esperança muito longe da gente, como se ela estivesse no horizonte, a gente perde de vista a esperança que é possível ter ao alcance da mão. Então, se o meu trabalho é ajudar vocês nessa noite, porque esse é o trabalho daqui, eu espero que a gente possa sair daqui todo mundo redescobrindo um sentido de esperança mais profundo pra sua vida. Esse é o meu compromisso com vocês. Então é assim, se a gente toma uma esperança que fica lá no horizonte, pode ser que a gente não consiga encontrar essa esperança. Especialmente quando o horizonte parece desaparecer. Quando o horizonte vira fumaça e uma fumaça imponderável que não é possível capturar na altura das mãos. Então, a esperança possível é uma esperança que tá na sua disposição. É a esperança que você tem quando você acorda. Aí eu vou propor um exercício. Todo mundo olha pro teto agora. Todo mundo tem um teto. Então, esse teto você tem. Você acorda pela manhã e muitas vezes a primeira coisa que você vê na sua vida é o seu teto. Isso já te dá a esperança de ter um dia, você ter uma casa que abrigue você e que abrigue o seu instrumento onde você manifesta a sua essência mais pura, que é o seu corpo. Então, você já pode ter a esperança naquele dia de poder ter um dia onde você vai estar vivo e protegido por um teto que te abriga. Então, a gente pode encontrar um sentido de esperança mais profundo se a gente descobre pequenas esperanças no nosso dia que estão ao alcance da nossa mão. E esse tem sido basicamente o meu trabalho com pacientes com doenças muito graves. E é interessante o paralelo porque toda a humanidade agora, de repente, ficou com o resultado de uma biópsia na mão. E aí a gente ainda não sabe o resultado. Parece que todo mundo está nessa mesma posição existencial diante do desconhecido. Os meus pacientes vivem isso todos os dias e a humanidade agora, de repente, está vivendo isso também. E aí o que é interessante é que a saída para lidar com a incerteza de tempos tão difíceis é quando a gente consegue encontrar uma esperança por dia que esteja ao alcance das nossas mãos. Então, a gente pode encontrar uma pequena esperança por dia colocando uma pequena tarefa que esteja ao alcance da gente fazer. Então, hoje eu tenho a esperança de organizar o meu quarto. Hoje eu tenho a esperança de fazer uma comida que me lembra a minha avó e onde eu vou me sentir conectado e amado por um seio da minha avó que nutriu a minha mãe, com o qual eu vou me conectar por meio dessa tradição familiar, desse ritual familiar amoroso e simbólico de reproduzir uma comida que ela fazia. Hoje eu tenho a esperança de poder tomar um banho muito demorado e, através desse banho, me conectar com essa mãe natureza. E é interessante porque eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu trabalho pertinho de Copacabana. Então, aquele hábito de ir à praia, caminhar no calçadão, era muito comum. E eu tenho sentido muita falta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho me dado banhos mais demorados. São formas de experimentar uma esperança de poder me dar alguma coisa que me lembre quem eu sou. Então, isso é importante. Eu posso ter esperança fazendo alguma coisa, me dedicando a alguém, me entregando a uma causa, me dando um pequeno presente esperançoso onde eu possa abrir e descobrir um sentido de esperança, um sabor esperançoso. O que eu aprendi na minha vida, acompanhando pessoas com grandes crises, é que, mesmo em situações de grandes crises, o que a gente pode fazer por a gente mesmo é permitir que, num quarto escuro, a gente venha com uma marreta e abra uma fresta de luz. Abrir uma fresta de luz, muitas vezes, é condição sine qua non para que a gente possa manter o nosso elã vital e ficar aderido espiritualmente à vida. É isso que permite que a gente possa ter um sentido mais profundo de esperança. Porque uma esperança não é alguma coisa que acontece lá longe. Eu tenderia a definir esperança como uma habilidade de contingenciar o sabor e a delicadeza da arte de viver. Então, é uma habilidade. E a habilidade se pratica. Portanto, eu preciso ter práticas ativas de esperança. Ativas. E isso pode ser exercitado todos os dias. Então, por exemplo, eu tenho aquela paciente que está com muita dor e a esperança dela hoje pode ser não ter dor. Eu tenho aquele paciente que ele teve uma grande crise pessoal e hoje a esperança dele pode ser conseguir levantar e preparar a própria comida. Ou eu tenho aquela paciente que está lidando com um problema muito difícil com o seu filho. E aí a esperança dela pode ser ir lá e dizer meu filho, muito obrigado porque você me ajuda a ser uma mãe melhor para você todos os dias me desafiando e me mostrando o que eu posso fazer para te ajudar. Então, isso é importante. Quer dizer, a gente pode ver em todas as situações um desafio para que a gente desenvolva essa habilidade que precisa ser praticada. A habilidade da esperança. E aí a gente descobre que na vida a gente pode estar em um quarto muito escuro. Mas essa habilidade é a habilidade de poder ver uma frestinha de luz onde eu estou cercado por uma escuridão. Então, ver a fresta de luz é essencial. E me permitir experimentar essa luz que aquece a alma. Isso é fundamental. Então, vamos lá.